Olá, gente! Eu sou a doutora Priscila Pereira, sou médica dermatologista e esse é o canal Tudo Sobre Cabelos. No tema de hoje, a gente vai falar sobre os fios finos que incomodam tanto as pessoas, principalmente as mulheres, né? Será que é possível você engrossar o seu cabelo? Tem tratamento pra isso? É uma das procuras maiores que eu tenho no consultório em relação ao afinamento dos fios. Então, existem algumas razões pra pessoa estar desenvolvendo esse afinamento. Tem gente que, às vezes, já nasce com o cabelo mais fino, né? Então, tem essa predisposição de ter os fios finos. Nesse caso, eu oriento as pacientes, às vezes, alguns cuidados pra deixar os fios mais grossos. Então, uso de alguns produtos específicos, né? Pra fazer um efeito de maquiagem. Porque a gente não vai conseguir, se é uma predisposição da pessoa, despeçar o fio dela. Mas, tem algumas pessoas que desenvolvem ao longo da vida esse afinamento. Então, provavelmente, tem alguma patologia que tá gerando isso. Que as principais, então, são a calvície, que é uma das principais causas de afinamento de fio. Que a pessoa vai ficando com o cabelo mais ralinho, vai visualizando mais o couro cabeludo. Mas, também, a questão da deficiência de nutrientes, né? Então, às vezes, acontece do cabelo ficar mais fraquinho, né? Mais fininho. Porque a pessoa não tá se alimentando bem. Ou tá com a deficiência de algum nutriente específico, né? Ou seja, por algum sangramento que a pessoa apresentou. Por exemplo, acabou caindo a ferritina. Então, interfere pra formação do fio. Então, seja, na verdade, por uma alteração hormonal, né? Então, tem alguns fatores que podem fazer uma mudança no seu ciclo capilar e danificar, né? E prejudicar a qualidade do seu cabelo. E dessas alterações, né? A gente tem que descobrir qual é o motivo, o que tá acontecendo. E tratar aquele motivo específico. Porque, a partir daí, tem sim possibilidade de você engrossar os fios. Tá? Então, se isso tá acontecendo com você, o ideal é buscar um especialista em cabelos. Que ele vai tá avaliando e propondo o melhor tratamento. Música 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 Música